Quando o tempo começa a fechar assim, pode preparar que lá vem água. E com a chuva, aumentam também os raios. O gerente de operações da CELG conta que nessa época do ano, o fenômeno é responsável por boa parte das interrupções de energia elétrica. Isso envolve toda a nossa preparação para receber esse evento, com aumento de equipe de atendimento, com aumento de prontidão e sobraviso de equipe de atendimento emergencial, reforço dos centros de operação, transferência de carga entre regiões, buscando minimizar o impacto ao nosso cliente. Por isso, a empresa tem uma central de monitoramento de fenômenos climáticos, que funciona 24 horas por dia. Nesse mapa, é possível ver a frente fria sobre Goiás e a rajada dos ventos, que nesse final de semana chegaram a 70 km por hora. Já esse outro monitor registra todos os raios que caíram em Goiás. Cada ponto representa uma descarga elétrica. Goiás está entre os principais estados aí que recebem, tem uma grande incidência de descargas atmosféricas. O último ano fechado, período chuvoso apenas, nós verificamos uma incidência aí de mais de 1 milhão e 200 mil descargas atmosféricas por solo nesse período. Então isso é relevante. O último caso aconteceu na cidade ocidental, região do entorno de Brasília. O eletricista Avertênio Alexandre da Silva, de 35 anos, foi atingido por um raio enquanto jogava bola e, por pouco, não morreu. Ele sofreu várias queimaduras pelo corpo, mas já recebeu alta do hospital. O choque desceu pela cabeça dele. Desceu pela perna. Todos os anos o Brasil é atingido por cerca de 80 milhões de raios. Desses, 300 caem sobre pessoas. Uma em cada três não sobrevive à descarga elétrica. E então, como evitar ser atingido por um raio? O físico Luiz César Branquinho dá algumas dicas. O mais importante é evitar ficar em áreas abertas e objetos altos, como árvores. A casa é um lugar seguro, desde que longe dos metais e das tomadas. O telefone, por exemplo, também, que tem a fiação conectada, é bom evitar. O celular não tem risco, desde que ele não esteja carregando na hora, na tomada também. Mas o celular desconectado, sem fio algum, não tem problema. E se estiver na rua, o carro é um local seguro de raios. Você pode ficar dentro do veículo sem medo. Desde que você não entre em contato com nenhuma parte externa dele, não tem nenhum risco.